Pois é rapaziada, olha onde a gente tá hoje, tô aqui na conta de um youtuber Inemafu, porque hoje eu vou dar uma trollada na conta dele Não sei se você viu o nosso último vídeo relacionado a isso, mas o que eu fiz? Eu cumpri quem me pede pra mim, dei Robux pra mim e pro Nem, e mano, hoje a gente tá aqui e eu não vou dar Robux Eu não vou fazer nada demais, só vou não fazer nada demais, só vou pegar um secreto, só vou vender um secreto dele, tá ligado? Nada demais, então gente, deixa aquele like que é muito importante, demorou, porque hoje eu tô aqui com meus amigos Nem e Luiz E aí gente? E aí? Gostou da minha nova conta? Gostou da minha nova conta? Ah, da hora essa aí mano, fiquei sabendo que tem bastante Robux, manda um pouquinho pra Jim de novo, rapidão Oi? Fiquei sabendo que tem bastante Robux nela aí, manda um pouquinho aí, seu pá, tá ligado? Ah mano, eu não posso mandar mais Robux né, ó, eu já ganhei mil, você já ganhou 500, tá virando bagunça isso aqui né mano? Deixa o cara, é, o cara não virou banco, sei que ele é rico, mas deixa ele ficar com os Robux dele aí Não vou nem pegar mais nada aqui, porque agora né, olha onde nóis chegou, imagina, tô usando Mano, ele tem tudo nessa conta galera, o que acontece? Ele tá aqui utilizando atualmente, ó O que que ele tem aqui? Ele tem um, dois, três, quatro Sukunas, tá ligado? Um, cada um tá dando aqui, mais ou menos, o mais forte dele tá dando 210 milhões A maioria deles tá dando 150 milhões e só um tá dando 210, então ele tá bem forte nessa conta aqui É, é a única conta dele né, ele tá bem forte na conta dele Então o que acontece? Ele também tem aqui o Mugetsu, que é o da dimensão, o craftável de, é o craftável? Blitz De Blitz, se eu não me engano E o Aizen, Aizen O Aizen, acho que é o Secretos lá hein mano É, o Secretos lá E ele tá dando aqui 140 milhões de danos, então o DPS do Iner nesse jogo aqui rapaziada Tipo, deixa eu botar aqui debaixo daqui O que que tá acontecendo? Tá dando aqui 12,4 bilhões de jogo De jogo não, de DPS Ele tá chegando aqui nos 730 horas já Tem 210 trilhões praticamente Mano, ele gastou 31 mil Robux nesse jogo Nossa, velho, tá por quanto, velho? 31 mil Robux nesse jogo Ahn, qual foi o trial máximo dele? 74? Caramba, ele tá bem forte aqui E como todo mundo já sabe, ele tem todos os Game Pass né rapaziada Então, o que que eu vou fazer aqui? O que que ele tem nessa conta de interessante? Hummm O que que eu posso fazer aqui ó Ele tem aqui o Mugetsu Tem aqui a Best Girl, que é de Roleta Da Roleta, não sei como é que fala o nome dela Ele tem aqui o Secreto de Attack on Titan Alice Mano, o Drain Nagato Eto Sabe qual que é o pior? O que? Ele tem Ele tem o personagem da Roleta Tá ligado? Que é um personagem já meio op E também tem uns que era da antiga loja Tá ligado? Ali na lojinha que tem de ro... É que você compra Você compra as Game Pass ali? Aham, sim Aqui Você tá vendo que tem uns personagens ali? Sim, sim Essa Best Girl tem uns personagens de tudo que era daí Aham E tipo, esses personagens de tudo agora ficou único, acho Porque eles saíram, tá ligado? Sim, sim Eu acho que eles ficaram especial Oh, falando nisso Ah não, ele já tem todo do Merchant também, né? Ele tem o The Baby? Ah, da lojinha aqui, né? É Não tem não, não tem não Ah, entendi Mas você quiser pra quê? Mano, é um... Sei lá, é um supermercado, tipo Doidão do jogo aqui Ah, tá, entendeu Então, ó O que acontece, galera? O que a gente pode fazer aqui nessa conta? Bom, ele tem aqui vários personagens Tem dois Falcons Mano Vamos lá Vamos pegar três personagens dele pra gente zoar, rapaziada Mano, você faz o quê? Não, deixa... Mano, tô com medo Depois ele vai me xingar, velho Depois ele vai me xingar O que você quer fazer, velho? O que eu vou fazer? É Mano, tô vendo que esse Aison aqui Precisa de um furo Nem ferrado Ele precisa de um Fuse Então, o que que eu posso fazer aqui? Mano Fudeu O que que foi? O que que eu vou fazer aqui, rapaziada? Nem eu sei É muito personagem bom, velho Olha, tem o do Flamengo Eu posso dar Eto, né? Ele tem duas Eto Vamos dar essa Eto aqui, ó Essa Eto Um personagem Já foi Ai, meu Deus Dois personagens Já foi O Aison, mano Eto Aison Nagato Não Muito fraquinho Mano Ele tem aqui o E O carinha O Eren É o Eren É o Eren Vamos lá Vamos lá Até aquele aperto, né Eu vou dar Eu não sei da sua conta Eu vou dar o Aison Aeto E o Bertold Esses três Para roubar o personagem Que não vai dar Nenhum XP, mano Tá dando aqui 2.36 trilhões de XP E não aumentou nada aqui Do 124 pro 125 É o Aison Tô dando no Aison Ah, porra Não dá nada de XP Nada É isso Não foi nada Doflamingo Então já vem aqui Esse daqui E vem de Doflamingo Deixa eu pegar esse daqui Deixa eu ver qual que tá mais fraco Qual que tá mais forte Pra me dar, tá ligado? Tá Tá dando mais fraco mesmo Então Vem aqui Fuse E vem do Doflamingo Boa Aí, pronta Mano, dei quatro secretos Praticamente, véi Mano Não tenho mais nada pra fazer Então o Eren Já fez a trollagem aqui Na conta dele Dei quatro personagens secretos Em um secreto Onde não deu nada de XP, mano Deu, como vocês viram Deu três trilhões Provavelmente Contando com o último agora secreto E não deu nada de dano, véi De XP, quer dizer Isso porque ele tem o double XP, hein, mano Ah, verdade Isso porque ele tem o double XP, não deu nada É, ó Então É, ó Ó isso Aqui, beleza Caraca Mano Agora, rapaziada Quem já fez isso A gente não tem mais nada pra fazer aqui Eu queria entrar na minha conta Pra mostrar pra vocês Um negócio que eu consegui Então, vamos lá Então, rapaziada Agora eu tô aqui na minha conta Como vocês estão vendo E Cês viram aí Que eu já evoluo um pouquinho Pelo meus personagens, né Ontem tava tudo dando Tipo Ontem, no caso Que eu fiz o último vídeo Tava tudo level 119 Hoje já tá tudo level 120 Tá aqui O meu querido Dando 70 milhões de dano Level 120 Meu Kaneki Level 120 Dando 64 milhões O meu Arima Shine Level 121 Dando 83 milhões E eu tenho meus 3 Gojo Daqui, rapaziada Tenho os 3 Gojo já Só falta eu pegar Os fragmentos, né Que eu tenho aqui Já quase Tipo Tenho aqui o 3 Então só falta 2 Pra eu poder fazer Meu craftável daqui Porque eu já tenho os 3 Os 3 Gojo Então só falta 2 fragmentos Então com isso Eu fecho meu time Com o Kirito Kaneki E o Arima Aí fecho os 3 Aí abriria a vaga pra 1 Porque o único que tá quebrando Meu time aqui É o Tipo Tá tudo dando 65 milhões No mínimo Cada personagem dando 65 milhões Aí vem aqui no meu Gojo Tá dando 30 Tá quebrando meu time Então no lugar do Gojo Entraria o Gojo craftável O Gojo sem a bandana Tá ligado Então ficaria bem forte Meu time aqui nesse jogo Aí com isso aqui Eu fecho Vou dar uma rolitada aqui Pra ver o que eu pego Se eu pego uma coisa boa Uh, quase que eu pego Goku Drip, mano Calma aí Veio 16% de sorte Bora com essa sorte aqui, rapaziada Ahn Vem cá, boa Aí Mythical Pitch aqui A gente até tá no Mythical Pitch Todos os vídeos que eu peguei Foi no Pitch, mano Eu tenho muito azar pra essas paradas Aí beleza Agora é só A gente juntar um pouquinho de fragmento E conseguir o papo Porque a gente aí já tá com O nosso DPS bateu também Tá quase 2.2 bilhões E Eu acho que não tem mais nada pra me fazer não, né E meu Robux caiu hoje lá Que o Inem me deu, né Que eu me dei, né No caso Então Eu vou comprar 3 Game Pass Eu vou comprar a de Double XP A de Double XP A de VIP E a de sorte É super luck É super luck não Acho que é só luck Tá ligado A de 700 Robux Que é super luck Acho que é 2.000 Aí eu vou comprar essas 3 Game Pass Aí eu fico fortão aqui nesse jogo Tá ligado Então, mano Tamo ficando forte Voltando a jogar pra caramba Então é isso, rapaziada Espero que tenham gostado É nóis Falou e fui 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 Fui